A gente trouxe aqui o início da fofoca, vamos trazer talvez o final dela né, eu tô falando do Botafogo, eu tô falando do tal do relatório do Textor aí, da Good Game, isso, daquilo né, a gente acompanhou aí todo o processo, a gente acompanhou desde que ele encomendou esse negócio aí, que saiu até agora né, que parece que vai falando que é pra cima, aí até as últimas consequências, pensando em ir pra justiça comum, o que desafiaria inclusive a própria Fifa, poderia até no final prejudicar o Botafogo, mas vamos dar uma olhada aí como que, o que que o STJD respondeu né, em relação a essa, esse pedido do Botafogo, e tem mais algumas coisas que estavam no relatório ainda que a gente não tinha trazido, acho que a gente não teve acesso também, é, mas o homem ficou doidão mesmo velho, o Textor ficou malucão né, vamos dar uma olhada ó, já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, e é o seguinte ó, aqui é o site do próprio STJD ó, presidente determina arquivamento do pedido do Botafogo, dia 7 do 12 de 2023, 14 e 33, então ó, tá fresquinha a matéria, a matéria, é, fresquinha a informação aí, diretamente, da STJD ó, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, José Perdiz de Jesus, determinou nesta quinta, 7 de dezembro, o arquivamento do pedido de abertura de inquérito da SAF Botafogo, por ausência de elementos indispensáveis ao procedimento, confira abaixo o despacho do presidente da STJD, aí ó, trata-se de um pedido de instauração de inquérito, ajuizado pela SAF Botafogo, levantando argumentos sobre condutas comissivas e omissivas da arbitragem em diversas partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A 2023, apresenta o relatório da empresa Good Game, New Deal for Sport, folhas 07192, para justificar o pedido de abertura de inquérito, não vejo mínimas possibilidades jurídicas para abertura de inquérito, vez que as razões apresentadas são subjetivas e sem consistência, porque são interpretações unilaterais que não guardam pertinência com a realidade desportiva. Diante do exposto, determina o arquivamento sumário do presente pedido nos termos do artigo 83 do CBJD, por ausência de elementos indispensáveis ao procedimento. Indefira o pedido postulado na inicial de FI 0204, sendo a presente decisão submetida aos auditores do pleno na data de hoje, por maioria vencido ao auditor doutor Paulo Sérgio Feus, referendada. Intimem-se a CBF, a Procuradoria e a SAF Batafogo, determinou José Perdiz de Jesus. Aí está aqui embaixo, as informações de que os jornalísticos produzidas pela assessoria de imprensa da STJD não possuem efeito legal. Aqui então é o despacho do presidente da STJD sobre o pedido do Batafogo, arquivando e entendendo que não procede, não faz o menor sentido o pedido do Texter. E aqui o Rizek, inclusive, soltou outra no Seleção Esporta TV. O relatório que o Batafogo apresentou à STJD contra a arbitragem sugere que o rebaixamento desse ano seja cancelado e que o Brasileirão 2024 tenha 24 clubes. O torcedor do Santos deve estar animado com essa ideia, mas não foi pra frente. Uma das soluções que o Botafogo apresentou à STJD é que deveria cancelar o rebaixamento desse ano. Acho que o Botafogo não espera que isso vá acontecer, mas isso já foi entregue e é uma das alternativas que eles sugerem. E isso foi feito antes do desfecho dos rebaixados. Na visão do Texter, o Brasileirão está tão corrompido que o rebaixamento deveria ser cancelado e jogar o campeonato do ano que vem com 24 clubes, afirmou o André Rizek. Cara, alguém precisa... Será que ele tem amigo, o John Texter? Eu fico nessa dúvida, tá ligado? Esse americano acha que pode vir aqui e fazer o campeonato à casa da mãe Joana. Que absurdo, quanto choro, minha nossa. Bateram na cabeça dele em Copacabana. O velho veio pra acabar com o Brasileirão. Esse nem me chama, nem chama mais de um Texter, agora é relatório Texter. Essa foi, foi foda, hein? Agora tem que parar esse velhinho. Mais fácil aparecer alguma escalação irregular do Bahia e perder pontos como aconteceu com a Luzinha. É, tem que tomar cuidado com essas coisas aí, hein? Quem fica ali pertinho ali tem que tomar cuidado. O Santos foi ajudado pela arbitragem o campeonato inteiro e ainda assim caiu. Não tem essa de anular rebaixamento. Inclusive teve até esse lance, né, do Operação Salva Santos, né? Teve algumas rodadas aí na sequência, assim, que teve coisa do Santos aí que o pessoal tava, parece que tão querendo ajudar o Santão aí. Mas acabou não resolvendo, né, cara? Olha, a tia Leila, nem é pra... É um flamenguista, ó. A tia Leila tem razão. O Texter está desequilibrado. Não vejo mínimas possibilidades jurídicas pra essa abertura de inquérito. Vez que as razões apresentadas são... É, isso aqui é o que a gente já tinha lido, né? Mas é isso, cara. Então não foi pra frente, né? Foi arquivado aí. Não sei se agora eles vão fazer o que fizeram, porque eles... Que prometeram, né? Porque segundo o André Rizek, a gente trouxe o vídeo aqui ontem, Se não fosse pra frente aí, né? Se fosse até as últimas instâncias, digamos aí, da justiça desportiva, o Texter entraria na justiça comum. E deixa eu até ver se eu acho aqui, ó. FIFA contra justiça comum. Punição. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente entender aqui, ó. Aí, ó. Se buscar justiça comum, o Botafogo deve sofrer punição pesada. Vamos ver se tem aqui, ó. Aqui. Acontece que o caminho que... Aqui. Acontece que o caminho de buscar o poder jurídico pode ser perigoso para Texter. Para todos os especialistas ouvidos pelo lei em campo, se tomar essa medida, o clube irá contra vários documentos do sistema esportivo e poderia sofrer punições graves, inclusive exclusão do campeonato. O sistema privado do futebol traz várias regras protegendo o sistema privado de resolução de disputas. Uma autonomia para questões que envolvem a organização e funcionamento do futebol. Essa autonomia, lembra do advogado, jornalista e autor desse blog, Andrei Kempf, é protegida, inclusive, pela Constituição, no artigo 217. A busca da justiça comum segue permitida se não teríamos cercamento ao direito de ação, mas só depois de esgotadas as instâncias desportivas. Aí, aqui. Aqui é o que a FIFA, ó. O advogado especializado de direito esportivo, Matheus Laupmann, lembra do regulamento geral de competições e diz que, caso o Botafogo busque a interferência da competição por meio da justiça comum, o clube estará descumprindo expressamente o regulamento geral de competições da CBF. Mais precisamente, o artigo 136, parágrafo único que define que os clubes estão vedados de recorrer ao poder jurídico, salvo as hipóteses previstas pelo artigo 58.2 do Estatuto da FIFA. A exceção que prevê a FIFA também diz respeito ao respeito a todas as instâncias internas. As possíveis sanções são previstas pelo artigo 134, que podem ser advertência, multa pecuniária administrativa no valor de até 500 mil reais, a ser revertida em prol de causas sociais, inclusive através da dedução de cotas a receber. Vedação do registro de transferência de atletas, o tal do Transferban, né? E perda de pontos em relação a clubes. Então, assim, realmente, se o Botafogo continuar com isso daí e for pra justiça comum, que é o que tinha prometido, vai acabar dando ruim já pro próximo campeonato aí, hein? Já começa com pouco ponto, menos ponto, não sei não. Eu do Texter pegava minha malinha, ia curtir umas férias lá comigo e depois voltava aí, enfim, volta tudo normal, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.